Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero mostrar pra você como baixar e instalar os drivers para uma máquina sem conexão de internet. Pra quem não sabe, o Windows ele mantém uma lista de drivers certificados pela Microsoft, que são drivers confiáveis e eles são instalados na instalação do sistema operacional. E algumas coisas podem não ser reconhecidas porque não está nessa lista de drivers. Se você tiver um periférico não reconhecido, eu recomendo fortemente que você baixe e instale o driver a partir do site do fabricante. Tem um card aparecendo agora, onde eu ensino exatamente como acessar, eu mostro um exemplo ali de como acessar o site do fabricante, procurar esses drivers, baixar e fazer a instalação. Só clicar nesse card. Bom, se por acaso você tiver alguma dificuldade ou não encontrar os drivers, eu vou mostrar agora utilizando um programa que eu já utilizei muitas vezes em formatação e instalação do Windows e que pode te ajudar bastante, tá bom? Ok, eu vou abrir uma nova aba aqui e eu vou acessar o site, que é do Driver Pack Solution, tá? Ele é utilizado aí por vários técnicos do mundo da informática. Bom, descendo um pouco aqui no site, você vai encontrar três opções. Primeiro que é o Driver Pack Online, obviamente você vai precisar de conexão na máquina, que não é a ideia desse vídeo. O segundo, que ele baixa os drivers essenciais para a conexão de internet, como o driver de LAN, que é a conexão com o cabo, e o Wi-Fi, que é a conexão sem fio. E você também pode utilizar a versão offline full, que ele vai baixar então todos os drivers, entretanto você vai ter aí um arquivo de 19 GB. Então você já sabe que para instalar drivers em uma máquina sem internet, obviamente você precisa de internet em alguma máquina para baixar esses drivers, isso aí não tem como fugir. Ou você vai procurar o CD do periférico, o CD com os drivers, que você precisa instalar na máquina. Bom, dessas três opções, obviamente o que interessa para a gente dessas duas, eu baixei essa offline network para ganhar tempo nesse vídeo. Mas, se você formata muitas máquinas e você tem esse problema com os drivers, talvez seja interessante baixar o pacote full, que ele já reconhece instalar tudo. A ideia de você instalar esse com rede é, depois de colocar a internet na máquina, você baixa o driver pack online e instala o restante dos drivers que não forem reconhecidos. Bom, vamos ao que interessa então, como baixar isso aqui. Não tem muito segredo, clicou aqui, tenho três opções. Eu recomendo que você utilize torrent file, obviamente você precisa do programa U-Torrent ou BitTorrent, para você baixar esse arquivo. Cliquei aqui e já vai começar a baixar o pacote de drivers. Bom, esse aqui é o full, é de 17 GB, mas eu já baixei o de 500 MB, então vou parar ele. Eu vou abrir esse aqui de 500 MB, apenas para demonstrar o funcionamento dele aqui. Ok, a primeira coisa que ele vai solicitar é onde extrair esses arquivos. Então, eu estou indo lá na área de trabalho, vou criar uma pasta, ok, e eu vou clicar aqui para extrair. Finalizado. Agora, eu vou até a pasta que eu criei. E antes de abrir o programa, eu vou desconectar o meu computador da internet, vou desativar aqui o adaptador. E agora, eu vou executar esse programa aqui, driverpack.exe. Ok, o programa carregou, mostrou aqui que todos os drivers já estão instalados, mas eu vou clicar aqui para mostrar todos os drivers. Marca a informação adicional, drivers instalados e alternativos. Bom, está aqui o driver da minha placa de rede Realtec. O que está instalado é esse, e ele está recomendando esse outro driver aqui. Antes de continuar o vídeo, eu quero deixar bem claro que não há nenhum ganho de performance se eu atualizar o meu driver da placa de rede. Eu vou fazer isso apenas para demonstrar para você como se eu não tivesse o driver instalado, tá? Então, vamos supor que estou sem internet porque o driver não foi reconhecido. Ou se fosse até um outro driver de som, de vídeo, adaptador SD. Então, eu vou mostrar, eu vou atualizar o meu driver apenas para deixar como exemplo. Então, é aqui o driver recomendado. Eu vou clicar nesses três pontos. E, bom, essa versão de programa está com um bug. Eu já descobri isso hoje. Então, tem um botãozinho escondido aqui em cima. Olha só, quando eu arrasto o mouse, que na verdade é o botão de instalar. Então, eu vou clicar nele. E olha só, ele começou a criar um ponto de restauração. E depois, ele já vai atualizar o driver da placa de rede. Obviamente, se não tivesse o driver, ele apenas ia fazer a instalação. Agora, informou que é necessário reiniciar a minha máquina. Bom, eu vou parar a gravação do vídeo e depois eu vou reiniciar. Mas, como você viu nesse vídeo, é bem simples. O que não tiver de driver instalado, ele vai reconhecer, ele vai aparecer ali. E é só você clicar para fazer a instalação desse driver, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Está aparecendo agora mais duas sugestões de vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo do canal.